Dona Hermínia está de volta. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? E você nem imagina do que ela é capaz. Iesa, como é que você tá transando, eu não tô transando, que merda é essa? Não posso fazer nada. Vai ser ruim pra nossa relação você transar, não transar, Iesa. A gente vai ficar sem assuntos, vai se distanciar, bota isso na sua cabeça. Gente, o que você quer que eu faça? Eu quero que você não transe. Porque aí você não transe, eu não transo, fica tudo organizado em família. Olha aqui, o primeiro exercício é o seguinte, o bebê engasgou, parou de respirar, como é que resolve? Ó, tapinha nas pontes. Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Isso. Ó, pega o sabonete agora. Quê? Matou a criança, a apneia? Foi confuso, mas rolou. Rolou, mas não temos um ser humano, né? Tamo aí com o Frankenstein. Queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelina, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Marcelina fica horas no banho, doutora. Bobeou, tem rir aí que secou com a de Marcelina. Sai fora, se é tudo menos ecológica. Vambora, como é que tá isso? E as surpresas não param por aí. Eu vou casar. Eu perdi o pedaço da aflição. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Só que seu filho arranjou uma sogra pra lá de arrogante. Olha lá como é que ela fica, olha lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau. Dá tchau pra desgraçada, gente. Quer vinho, amor? Por favor, querida. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo, virou o copo do vinho. Caso aberto. Pergunta mais sobre a vida de Marcelina, que se convida pra ir na casa dela, vai. E quando é que a gente vai poder conhecer o apartamentinho de vocês? Ah, Casalberto é ansioso. Mas mãe também tem vida. E dona Hermínia vai tentar se divertir sem os filhos. Tô doida nesse príncipe real. Já pensou, você me pediu sem casamento? Deixa de ser ridícula, dona Lourdes. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco, pergunta se a charrete dele tá pronta. Tá aqui, dona Lourdes, Elvis Presley. Maravilhoso. O que é isso aqui? Não conheço. Ai! Minha mãe é uma peça três. O que ela está fazendo aqui? Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo? De dois andares? Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa confundindo a gente? Sai fora, é igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Vai a merda. Deixa eu ir. Dezembro nos cinemas.